Castro Móveis, vou mostrar pra você o seguinte, uma loja onde tem tudo pra deixar a casa por completo bem decorada e pagando bem pouco. Pra você que tá assistindo a programação na TV+, presta atenção nessas promoções e olha, promoções que eu vou mostrar pra você, qualquer uma delas, com o primeiro pagamento pra janeiro de 2008. Essa é a primeira promoção, mesa de jantar, essa é a Fênix, com quatro cadeiras, com opções do tampo, ó, oitavados, quadrados, redondos, o vidro é temperado em 15 pagamentos de R$ 85,00 e não esquece, a primeira só pra janeiro de 2008. É verdade, você leva agora e só começa a pagar em janeiro de 2008. Tem mais uma promoção aqui, ó, esse é o pacote London com sofá de três e dois lugares, leva também a mesa de centro, vai a mesa lateral e olha a amostra aqui do lado, o rack de mármore. E olha, várias opções de cores, 15 pagamentos de R$ 159,00 e o primeiro pagamento pra janeiro de 2008. Tem mais uma promoção bacana, ou melhor, a loja toda tem várias promoções, mas eu tô dando uns exemplos pra você, esse aqui é mais um exemplo. Esse é o estofado mistral, são três lugares, ó, super encosto solto, olha que bacana, o detalhe dele aqui em alumínio, mostra as poltonas lá também com os braços, olha, em alumínio. Duas poltonas, são três lugares, duas poltonas, encosto solto, várias opções em cores e olha, 15 pagamentos de R$ 159,00 e a primeira parcela, ou seja, o primeiro pagamento em janeiro de 2008. Você leva agora, deixa a casa bem decorada e começa a pagar em janeiro do ano que vem. Olha, dois endereços em Santos, no Praia Mar Shopping, terceiro piso, onde estou gravando o número 131 da Afonso Pena, telefone 3221-8491. Deixa a casa bonita, bem decorada e pagando um pouquinho, é na Castro Móveis.